Fala aí pessoal, estamos aqui em volta com mais uma continuação do DOOM O primeiro DOOM de todos DOOM Comenta a vocês no canal, dando frequência com as nossas aventuras todas Esses jogos, eles presentes, estilo... De estilo década de 90 pra vocês, estilo... Não entende, não entende, etc... Ok, aqui foi... Eles foram 100, eles foram 100... Cadê eu? Terminado, né? As pessoas tinham sempre ali 300, né? Eu nunca joguei esse jogo, mas estou gostando Lembra muito... A minha época Nossa, quão velho eu estou Eu quero precisar dos jogos bonitos na época disso aqui Vamos lá ver aqui de novo Hum... Matei todo mundo? O, que da hora mano... O que é isso? Que da hora Tendo mais mortal isso aqui O que é isso? 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 É um demonizinho! Eu fomo desviar, eu que não desviei. Eu não sei, está muito legal a música cantar o toque. Me lembra muito Mario. O Mario Kart tem essas músicas também. Nós temos uma perrinta agora. É um demonizador, hein? Não dá um dano ainda para o Silvio. Será que eu caí, né? A bola falta não vem ainda. Não tem nenhum mecanismo, não. Yellow. Tem algum botão. Em algum lugar tem que ter um botão para o treco ali. Tem algum lugar que a gente acha. Vamos ver o que é. Vamos para cá, né? Hum, eu acho que eu já tinha aí. Prendendo pelo labirinto do local. Aqui nesse labirinto não tem nada. E um botão em nada. E um botão em nada. É para a gente apanhar mesmo. Achei. É daqui mesmo. Achei. Ali ó. Não. Opa. Esp 401. Aqui. Opa. que foram oito minutos já derrotamos um, dois, três, quatro vamos pro quinto local os joguinhos sempre rápidos foi feito pra complicar a gente já mesmo recebamos danos logo no começo ó, armadura vou pegar o copeta era bem melhor até viu cuidar que dá pra trocar as armas que estamos o botão pra abrir a porta uma base doida parece que o botão vai estar pra cá outro monstro destruído nada de botão o barulho dos bichos aqui nada mais aí o joguinho começa a ficar um pouquinho mais complicado um pouquinho mais difícil agora foi é uma bosta você botão ali o botão ali estamos todos como é o jogo não vou falar aqui no concurso não porque estamos todos pessoal entendi muito bem o que é o que é? o que é o que é? tem que morrer o que é? É um pouco mais... ...a que é a gente que está fazendo? ... ... ... ... ... ... ... Fala com... Fura aí. Ah! Dá merda! Nada! Ah! 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 Olha onde você está escondido, seu filho da mãe? Ah! 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 Não tem mais visão de nada. É isso ai. Deve ter dado uns de sete minutos e que isso falta só mais duas pessoal antes do chefão final. Vamos fazer. Vamos fazer mais essa. Vamos para o outro. E aí Uma quinta arma hein? Tão mais monstros aqui agora hein? Cadê o início? Não! Mano, nós vamos ficar na cabeça, que as músicas são bem nitridantes também. Vamos por aqui primeiro. A liga nesse jogo não é difícil, antigamente era. Antigamente era muito complicada a liga nesse jogo. Quase matou. Quase matou. Vá. Vamos? Vamos. Vamos. Ok. Não, 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 não. Vamos. Vamos. Vamos para cá. Só um local para a gente se matar. Vamos. Opa! Vamos. 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 Dá munição, né? Vamos. 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 Temos uma volta toda. Ó. Cadê vocês, demônios? Pronto. Descubro os dentes de vida de novo. Descubro os dentes de vida. Descubro os dentes de vida. Descubro a vida. Olha uma coisa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já era. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Me deixou com 8 milição só daquela arma. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.